...convidar as seguintes autoridades para concorrer. O secretário de Segurança, Tenente Bessousa. O BPC, Sara Aga. Tenente da Marinha, Eliseu. A coordenadora de turma, Gardene Martins. E o instrutor, BPC, Raimundo Nonato. Podem concorrer. Senhoras e senhores, nesse momento, convidamos aqueles que com muita dedicação chegaram a esse momento. Convidamos a adentrar os bombeiros profissionais civis de Barjona. Alain Micael Rocha. Antônio José da Silva Chaves. Cícero Luía Alvin Codrins. Erineu Rodrigues Barros. Francisco José Saralha da Silva. Gabriel Carvalho Torres. Gilvado da Jociela. Luciano Pires Ferreira. Pedro Armano Rodrigues. Romulo Silva Bezerra. Victor Gabriel de Abreu Nove. Gostaríamos também de convidar os agentes deputrantes e os guardas municipais de Barjona para atentarem a informação. E nesse estejo, convido o Presidente Pessoa para conduzir o momento de continência à bandeira. Romulo Silva. Jayner. osos agentes espacentes aponteiriijdmos a statisticalizar a bandeira. Valer! 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 O que é isso? 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 da humanidade proveito o exercício de minha profissão ser inteira na observância dos princípios da honestidade e da ética servir a toda a sociedade sem qualquer distinção jamais atentar contra a dignidade da pessoa humana buscar a justiça a liberdade e a paz Convidamos agora nesse momento o BPC Gil Bando para requerer a colação de grau e logo em nome de seus colegas e convidamos nesse momento o capitão Antônio e o Tenente Pessoa para fazer a certificação Boa noite a todos Boa noite a todos com o nome de grau de bombeio civil como na segunda vez como na segunda vez o BPC Gil Bando e o Tenente Pessoa é uma vez que vocês o Tenente Pessoa é um dia que o Tenente Pessoa está para ocupar mesmo justamente com o cartão E convido o PPC Chaves para fazer o dar a respeito ao orador que agradece na paz. Bom dia, todos. Primeiramente, aqui no meu nome é Edson, para agradecer a quem está. Agradecer a todos que estão aqui presentes, a nossa turma, quem é bem prestigial, vocês de Goiás, os meninos aqui da Guarda, agradecer a todos que estão aqui conosco. Aqui, a gente, toda história tem uma luta do artista, toda história tem uma batalha, e a nossa divulgação também não é diferente. Nós iniciamos o curso, fizemos, se formamos, e nós botamos uma pédia. Sem saber onde é que ele está, mas a gente é no sul. E aqui, fazendo estudar de crescimento a Deus, temos essa caminhada e encaixada. Algumas pessoas aqui, que não passaram, mas que estavam na nossa história, não foi uma pessoa que veio, ajudou e passou. Todas as pessoas que até se ajudaram, que deram uma palavra de incentivo, que alguns criticaram também, mas serviam para nós se levantarmos. Mas muitas aquelas pessoas que veio ajudar a nós, e aqui a gente quer dar aquele agradecimento, quer dizer aqui muito obrigado. No início de tudo, uma mulher que deu muita força a nós, quer falar do mundo dela, que está aqui conosco, a irmã Fábio, essa menina aqui do início, né, que julgou nós aí. Quero agradecer também uma pessoa que deu uma grande levantada a nós, e também disse uma frase para nós no início, que até hoje nós levamos conosco. O Tenente Líaco, que deu aquela força a nós, que no início começou a fazer aqueles vídeos, e ele falou, aquilo que não é visto, então é legado. E assim foi? E aí, o Tenente Líaco, que deu uma pedra para nós no início, que é o Tenente Líaco, que deu uma pedra que deu uma pedra. E o Tenente Líaco teve esse privilégio de vai nos abraçar, vai nos acolher. Aí daí pra frente, a agradecer não está aqui conosco, mas também os LZ, que é secretário de Reambiente, também junto com o Joab, e não sabe nos acolher, e disse assim, Ele disse que é para vocês, são únicos para nossa cidade, é mais preciso de vocês que estão nesse grupo e vão nos ajudar. E não sendo diferente, o nosso prefeito Léu, atual, também nos acolhido de praça velha e me deu essa força. Então a gente só quer agradecer Agradecer a Deus Agradecer a todos aqueles que colocam a força Então se investissem alguém, vocês vão conseguir Claro que existem as barreiras Existem as pedras Aqueles que conseguem, não vão conseguir Mas isso ajuda do que a gente talvez consegue Então a gente só quer agradecer Agradecer a turma de governo civil É humilde, simples Mas As pessoas quererem E eu me sinto errado de fazer parte Desse apoio, desses rapazes que estão aqui sendo formados São pessoas que sempre tem Uma mente positiva Uma pessoa que tem Uma vontade de crescer Uma pessoa que tem vontade de prestar certeza Então gente Muito obrigado a cada um de vocês Que está aqui, faz parte Não fez, mas faz parte da nossa história Muito obrigado a todos Agora nós vamos dar oportunidade Para os componentes da mesa Também tem pessoas que estão a falar Obrigado 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 os prazeres abraçando a nossa palestra abraçando também a guerreira a carteira agradecendo também a nossa famosa de música, que estava aqui presente numa época que nos deu a honra abraçando também o nosso grande guitarrista profissional a nossa cantora vagalense e também agradecer a Fábio, a madrinha aqui nos nossos convitecedores de vagalense é o regional fica fácil a gente citar a mão mas eu quero pedir desculpa tá certo? quem preparou os convites, eu sou bem sincero sou muito mais talento pedir desculpa desculpa tá certo? peço desculpa aqui no caputão pessoal que vinha aqui tinha o ar mesmo chupendo né? mesmo chupendo aí tudo mas não deixar de não aparecer isso é prova de que? isso é prova de que? consideração e respeito a todos vocês e em nome da nossa Secretaria de Segurança Municipal né? abraço a nossa Comissão de Itália com o Instituto a todos nós trabalhamos aqui em parceria e pronto vem com as caras e vagalense e poderia ter sido diferente hoje aonde a gente estava aí né? até mesmo vocês ansiosos com a presença de muitos que foram convidados mas estamos aqui fazendo essa parte é eu não quero que vocês aqui os governos que vêm da nossa cidade continue cabeça erguida certo? devem ter que dar aqueles que foram convidados e não comparecer não vou citar nome que é ambiente mas coloquei no grupo dos secretários e falei então precisa né? devem ter aqueles que foram convidados cada um recebeu o seu convite se não se teve algum emprego fixo tá certo? eu tudo bem não estou aqui citando nome mas poderia ter sido diferente mas aqui não também do prefeito é um monte qual devem ter um respeito pelo gestor da cidade a gente sabe das coisas ainda a gente sabe do trabalho que é árduo tá certo? a gente sabe que não para aonde tem todo o trabalho e o próprio meio das caras tudo sabe disso que realmente é agora outros se teve algum motivo tudo bem tudo bem mas importante importante mais importante aqui certo? é vocês por isso mesmo deixe-nos aqui a minha guarda principal aqui em nome também com o Rodrigo o tem como também aqui nosso guerreiro baixo confiando então peço desculpa tá certo? e não me introduzir para combinar todo o parecer mas dizer da importância do trabalho que vocês prestam a sociedade que vai com isso a disciplina então eu 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 quero que o capitão Antônio consegue muita gente não sabe então tive o prazer de ter sido formado junto com o capitão Antônio apesar que o capitão se destacou né fez os 7 décimos passagem até o primeiro período mas é eu saí de cada momento que eu vou dar pra lá eu tinha graças a Deus eu saí doze quilômetros quando eu 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 saí naquele tempo eu saí com cinco anos e graças a Deus tive a honra de secar com doze ele e seguir o capitão mas a gente tem aqui o nosso legado tá certo? de respeito de consideração e graças a Deus como ele estava falando ali estranhinho pessoas tudo que eu tenho eu tenho a nossa família com o meio militar e eu falo tudo que eu tenho eu tenho eu tenho a Deus depois a nossa polícia militar tivemos juntos depois que teve a calvância depois foi até dar uma nas suas palavras dizer tudo mas calma ainda a gente tá aqui juntos tá saindo de saúde e nesse momento que vocês aí né tem esse reconhecimento do capitão e se respeita e pode ter certeza enquanto a gente aqui no capitão existo como secretário de segurança principal da cidade o que deve ter fim capitão que deve ter juntamente material que é caro tudo que sabe disso mas vocês com seus esforços com a vontade né então aí tudo informizado não faz diferença de ver até mesmo né o nosso poder militar e tudo que vocês chegarem tudo com a presença né quando eu falo a bíblia informar os artes né tem a parte também da disciplina e vocês me pediram para que sempre o poder estar com vocês nesse sentido e vocês querem aprender e eu vejo essa vontade com vocês então essa vontade com vocês e a minha vontade tem que ajudar por isso que as portas da nossa Secretaria de Segurança está aberta sempre é por respeito nesta parceria na sintonia junto com a nossa e a nossa aguardando o cartão que eu falo para eles é aqui meu vocês vão falar qualquer caminho qualquer coisa de viatura a viatura aqui ela não é minha a viatura não é da prefeitura a viatura ela é ou o sentido do trabalho que é feito para uma sociedade então não é necessário porque dependendo de onde também que eu contentei de falar isso né de uma maneira respeitosa nos deixa trabalhar com a verdade e nos dá esse agonha e vocês tenham esse agonha sim e o que eu puder fazer para ajudar para perceber se nós também na chuva no sol que for tá bom mas eu pego aqui para agradecer cada um de vocês pelo respeito pela dedicação pela boa vontade de cada um dos que havia aqui vocês visando seus carros mais fortes como um rosto chovendo no sol quente e não deixe de atender a população não deixe de atender qualquer chamada veio a preocupação de vocês agora mesmo tinha um telefone lá e tudo já lá preocupados de qualquer coisa vocês é é uma casa ou um incêndio e vocês estão preparados exatamente para defender a sociedade para fazer o trabalho então levando o que é justo a gente prestar seu remédio a vocês eu espero que assim que aconteça mais que tenha os serventes a gente possa trazer mais pessoas para conhecer o trabalho e poder mostrar da importância que é o trabalho de vocês da nossa função do governo militar do governo civil mas mais uma vez eu peço desculpa então posso dizer que estou aqui representando aqui tá certo mas um homem é da satisfação a minha guarda tudo junto mas Deus abençoe cada um de vocês sofreram vocês estamos aqui de todo o trabalho de vocês Deus cada um de nós cabe em sonho certo porque é quem sabe outra coisa é a importância dos nossos poderes para o militar dos civis e é somente de proteger somente é de salvar é tudo então é um trabalho muito importante e por isso mesmo vocês estão sempre abraçados e esse reconhecimento que eu falei é justo até mais então espero que a nossa cidade os nossos representantes eu falo até politicamente falando que possam né sempre nos abraçar mais nos dar mais apoio porque eu até que a gente nós do mais quero te agradecer passar aqui né aqui pra nossa assim minha lista né que é Vaga Madrid é e ela vai concluir exatamente esse momento tão importante momento ímpar pra vocês e também pra nós que a gente que a gente falou é saudade do meu amigo do meu amigo do meu amigo contemporâneo do meu amigo do meu amigo do meu amigo ele falou é saudade municipal saudade saúde norte de da seaga é é do meu amigo é a cada uma de vocês do meu amigo como o e a minha fala nós nós não estamos basicamente juntos com a polícia militar, só que nós tivemos diferentes. Eram os dois jovens há 37 anos atrás. Eu ia conduzir, mas nos assos, né? A regra cresceu, ele teve que pegar um marinho. Eu pesava 58 quilos. Aí, é aqui, né? Entendeu? Mas, na polícia, eu fui com o Pedro. Ficou assim, mas não vai pegar, né? Mas sempre tive a relação com o trabalho dele, né? E a gente se contou agora, peças a Deus. E a gente, por parceria, eu prometo pra ele já que vou capacitar a Guarda Municipal me perguntando na taxa dos meus socorros. E eu conto comigo com vocês. Agradecer a Deus por nós que naturalmente foram. A gente sabe do trabalho de vocês. Da simplicidade do dia a dia de vocês. Da força de vontade de vocês. Eu vi acompanhar a base do gestão. Mas, assim como o Pedro já falou, não desanimem. Certo? Muitas pedras ainda vão estar no caminho de vocês. Mas, como dizem o que? As pedras do caminho. A gente constrói o quê? Constrói o número. É um escape pra subir. Agradecer a cada um de vocês pela confiança na nossa empresa. Onde da vida. Vocês confiaram no nosso trabalho. Mesmo sem as mesmas conhecerem. E a gente fica muito feliz em fazer parte da história de cada um de vocês. Eu espero estar aqui mais vezes. Com as autoridades, com os cursos. Hoje está aqui também, junto com a parte municipal. Eu tenho outro plano. O pai é o instrutor para capacitar os primeiros socorros. Faço questão de vir. Até em consideração do meu amigo. Né? Minha dúvida. Então, assim, pessoal. Não desanimem. Se valorizem. Certo? Vocês... Aqui, como foi falado aqui, o mesmo que falou. O trabalho de vocês é muito importante para a sociedade. Quem não é visto, não é adentrado. Trabalhe com dedicação. Com ética. Com respeito. Certo? Como tenho costura. Quando eu colocar essa farda aí. Certo? Tenho costura. Tenho... É... Sabe se comportar. Eu... Fale muito isso. Existem bombeiros civis e bombeiros civis. Tem bombeiros civis para tirar foto. Né? Tem muitos. Só para tirar o selfie. Mas tem até que bota a farda realmente. Mais... Talvez. E como... A minha dúvida falou para mim ali fora. Ele disse que vocês são muito delicados. Mesmo com toda dificuldade. Vocês estão de bom para cima. É assim mesmo. Vocês são os pioneiros. Vocês. Vocês estão com o egoço. Quando chegar aquele governo lá na carne. Vem gente que vai ter a carne com vocês. Mas eles não vão ver que vocês passaram muito tempo em moço. E vocês fazem parte da história. Porque são pioneiros. Então... Construem com essa dedicação. Esse trabalho. Tenham... Ética. Respeito. Né? Que vocês vão longe. Humildade. Eu vi em vocês muita humildade. Eu até falei com Raimundo aqui. Quando a gente foi viajando embora. E por que não é isso? Vocês têm uma coisa que eu acho muito importante. Que é a humildade. Viu? E dedicação. E vocês têm ainda uma coisa muito importante. Que é o apoio do secretário de segurança. Então... Ele se puder ajudar você. Eu vou ajudar. Mas vocês também tem que mostrar. Você fez. Mostrar que realmente... É... A sociedade depende de vocês. Que vocês valem a pena para o prefeito. Secretário. Saúde. Educação. População de modo geral. Tá certo? Então... Parabéns. Muito obrigado por... ter confiado na gente. Na empresa. E eu espero ver vocês no nosso curso. Tá certo? A cada um. Deixe-me um abraço. Não desanimem. Isso acontece. Entendeu? Não desanimem. Façam o trabalho de vocês. Bem feito. Que vocês vão colher. Não esperem. Nunca receber agradecimento. Ou ganhar muito dinheiro. Mas uma vez que vocês salvarem. Já vai pagar. Muita coisa. Muito obrigado. Aplausos. 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 as redes sociais, vou fazer nozinho e fica meus parabéns muito obrigado com a oportunidade para vencer também, quer dizer que estará aí Boa noite a todos quero cumprimentar a mesa Capitão a gente é duas, tem mais GCM, também faço parte da GCM de Guaraceto Norte e aos formandos, BBCs como tive a honra de investigar e ficar junto com eles fazendo um curso de APH pode possível assistir vocês juntos, parabéns assim como ter gente de hoje, talvez o mesmo poderia vir para cá, mas é uma honra sempre poder estar presente com vocês e poder viver com vocês porque eu trabalho maravilhoso com vocês em fazer na cidade de Pajora eu também virei fã sempre acompanhando certo? e vou ficar sempre acompanhando também assim como o Tenente Leandro, parabéns por disponibilizar também vocês têm uma ótima referência aqui com vocês também, para dar esse apoio para vocês e parabenizar e continuem sempre assim e o que depender da gente a gente vai lá sempre fazer essa união e essa força com vocês muito obrigado com a palavra sempre acompanhando também sempre acompanhando as redes sociais e sempre me falaram porque eu vou fazer conhecer esse que eu venho da Índia e não só tenho que fazer conhecer, mas também fazem parte também da história de vocês que eu venho da Índia e o trabalho voluntário é... eu sou voluntário jureira com muita honra com muita orgulho há três anos que... da gente agora e não é fácil eu sei que não é fácil vocês saem da sua casa deixar sua família deixar aqui no final de semana pra fazer pra... servir a sociedade e a população e... hoje vocês são um motivo de exemplo pra muitos e se acham que não são capazes é mais a característica vocês só sabem se acabar é mais a partir do momento que você tentar algum motivo certo? vocês são um exemplo que são eh... superação pra isso certo? e eu quero parabenizar todos vocês e que vocês formem o... o nome né? que tem o começo aqui que vocês não tem uma função de ver o que estão pra vocês certo? parabéns e obrigado agora com a palavra a coordenadora da turma Gabi Martins boa noite não só que se pode falar hoje vai estar mais não só o que não é? mas até parabéns a nossa também quero dizer ao cartão né? para quem conhece e que ele conhece por poder de outras transações e também também que é profissional né? trabalhando nesse tempo muito tempo e eu fico muito grata ao cartão por ter trabalho nessa área nova com essa tradução de vocês que é para vocês e para a sociedade também né? e agradecer o Gabriel também a primeira pessoa que vive e que comentou outra na verdade chegou a ideia de trazer a reciclagem para vocês e eu fiquei muito feliz por esse convite certamente vocês quando fizeram o APH gostaram da empresa e viram a questão do compromisso então eu tenho parabenismo a todos vocês e essa força sempre a sempre é só a torcedora número um pela produção para que vocês consigam todos os dias garantir os direitos da sociedade e também de vocês né? então parabéns nesse momento a gente alegria e muito gratidão declaramos encerrada a nossa solene sessão de certificação do nosso convênio de ser de invasão peço uma salva de paz Obrigada.